Alô pessoal, FESCAMPA, Festival de Cantoria, Música e Poesia de Anagéria. Criação e realização com a ajuda de muitas pessoas por Adilson Soares Vieira nos anos de 1988, 89, 90 e 91. Como surgiu a ideia do FESCAMPA? O FESCAMPA surgiu quando, por convite do saudoso Augusto Vieira, para eu assumir o segundo grau em Anagéria. Devido a eu ter sido lusidos em 1970-72, a secretaria do recém-então-fundado Ginásio Municipal de Anagéria, por doutor Renato Pereira Viana. Com a ajuda de Neuza Alzibeu, entre outros professores da época, assumir o segundo grau. E com a ajuda de Irlã, Dona Hilda Bibliotecária e Antônia Ernesto, como professor de Moral e Cívica, realizamos a primeira semana de Cultura em Anagéria, com palestras e pensamentos positivos. Daí surgiu a ideia do FESCAMPA. Eu comecei minha carreira jurídica em Brumado, e lá pude presenciar a realização do FEMP, Festival Estudantil da Música Popular. E como Augusto havia passado para andar de cima, eu havia deixado a direção do segundo grau e tive ideia de fazermos algo para o Anagéria. A ideia foi bem aceita por todos da época, com destaque para doutor Laucides, Red que deveria ser o nosso Red de Anagéria, Socorrinha, Bé Ilson, New Team e tanta gente ligada à cultura. E assim nasceu o festival. O FESCAMPA marcou época em Anagéria, pois tivemos a sorte de ganharmos através de Jane Freire, a qual trabalhava na televisão do Pedro Irújo, e com a gravação de Zé Paulo, artista famoso à época, ganhamos um anúncio diário em todas as programações da TV durante seis meses. Isso despertou na região o interesse pelo nosso festival em Anagéria, atraindo artistas de conquista, Brumado, Bom Jesus da Lapa, Salvara e até de Salvador, para virem participar de nosso festival. Claro que é o primeiro festival, realizado em 6, 7, 8 de abril de 1988, com o mote de comemorarmos o 5 de abril, dia da emancipação do município. Essa edição ficou insuperável, até mesmo pelo próprio FESCAMPA. O FESCAMPA revelou artistas locais como Irma, Aurelício, Ré de Anagé, Zé Lopes, chamado Zé da Miola, New Team como artista plástico, responsável pelos três últimos palcos, tendo o Joelito Modesto dos Reis, que confeccionou a capa dos livretos e assinou a autoria do gaviãozinho sobre a bóbada, na praça em frente à igreja de São João Batista. O Joelito, então, fez o primeiro palco, cuja estrutura foi feita por boa aventura. Ronaldo Soares, como apresentador, ao lado de Socorrinha, do segundo festival em diante, Irânio Dufrei, ao lado de Ageriquinho, todos esses apresentadores inspirados em Aninha, que fora a primeira apresentadora e amiga dos artistas todos de Vitória da Conquista, que ela ajudou a regimentar. O próprio Mão Branca, ao lado de Décio Marques, Xangai, Lima Júnior, entre outros, prestigiaram nosso festival. Evandro Corrêa, Papalo, Edilson Viu, entre tantos como Paulo Macedo e Géssla Ney, prestigiaram também nosso festival. A importância do FESCAMPA para a Magéria. Eu sou suspeito de falar a respeito, mas me orgulho muito de ter tido essa ideia e passado o sufoco durante a realização do mesmo. Hoje, vejo com saudade daquele tempo. Claro, se alguém não foi citado como Henrique Soane, que substituiu o doutor Ronaldo no segundo festival em diante, e desculpe, é o risco que se corre ao citar nomes, pois fica sempre alguém não esquecido, mas por lapso de memória não citado. Acho que é isso, em Rápidas Pinceladas, o que representou e representa, como ideia, o nosso FESCAMPA. Festival de Cantoria, Música e Poesia de Anagéria. Hoje, no CREAS, local onde exerço com humildade, na qualidade de concursado, minha profissão de advogado, olham para trás e digo obrigado, amigos. Até uma próxima oportunidade. Adilson Soares Vieira, advogado, escritor e compositor de músicas despertenciosas.